E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra uma reação daquelas. Vamos assistir juntos, ouvir e assistir Combo, aqui duplo, pela primeira vez, o novo single de Cardi B. E não vem sozinha, vem muito bem acompanhada com Megan V. Stallion, o último nome a bombar no cenário rap feminino, que a gente já ama muito com força, e elas estão juntas para o single WAP. Aparentemente vem uma super produção por aí, e a gente vai sem enrolação, eu vou pedir pra você aqui já antes, deixa o seu like, se inscreve aqui pra gente falar bastante sobre música, e vamos começar essa reação. Vamos ver, a música já deve estar nas plataformas, né? É um single da Cardi B, porque temos aqui, featuring Megan V. Stallion. Vou colocar na playlist do canal Singles 2020, segue lá pra você não perder nem um lançamento durante todo o ano. Então tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vi isso no teaser, já achei genial. As águas saindo das tentas, né? Eita! Hores in the South! Gente! É um tapa atrás do outro. Essa peruca da Cardi, gente, que tudor! Eu tô muito passado, ainda bem que deu uma pausa aqui pra respirar. Quem é você? A louca. Deve ser alguém muito famoso, eu não sei quem é. É uma Kardashian? Eu não sei. Gente! Faltou fazer isso. Quem eu vi com esse cabelo? Leomi! Mano do céu! Vídeo do ano! E nem acabou ainda! Eita porra! Wap, wap, wap! Não dá, gente. Gente, parece a Normani. É a Normani? Não é a Normani. É a Normani! Some whores in this house. Adoro. Gente, eu tô muito passado. Eu tô muito passado. É a Normani ali, eu tenho certeza que é a Normani. Gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas... Eu transcendi para um outro lugar. É engraçado que... Eu fiquei pensando... Gente, virei hétero vendo esse vídeo. Não! Eu fiquei mais viado do que nunca vendo esse vídeo. Meu Deus do céu! Vídeo do ano sem nem pensar duas vezes, assim, tipo... Minha cabeça ficou assim... O tempo inteiro. Cada cena mais foda que a outra fotografia. As cores, os corpos, as coreografias, os figurinos, os cabelos e tudo. Épico. Épico. Isso aqui vai entrar para a história como um dos melhores clipes de parcerias femininas da história. E Cardi B se afirmando como uma daquelas que vem para trazer uma videografia do cara. Quem vai ter... A pessoa vai ter coragem, se alguém tiver coragem, de falar mal desse clipe, sendo fã da cultura pop, assim, tipo... É favoritismo. Se alguém vir falar mal. Porque não é possível, gente. Não é possível que alguém vai achar isso ruim. Não é possível. Eu nem percebi tanta atenção na música, gente. Juro por Deus. Mas eu gostei da vibe da música. E tem o sample de There's Some Whores In This House, que eu até postei no Twitter mais cedo. Achei muito foda. Muito foda. E as duas brilham muito no vídeo. E as duas brilham na música. Na hora que entra o primeiro flow da Megan. Nossa, muita força. Muito bom. Muito bom. A parte que elas dançam na água. A parte do cenário verde e roxo. Incrível, incrível, incrível. A parte delas com as cobras. As cobras, tipo, cobras diferentes, assim. Tipo, eu não lembro de ter visto alguém fazer com diferentes tipos de cobras, assim. Muito... Tudo muito vis... Um orgasmo visual surreal. Esse clipe é tudo que eu queria pra 2020. Que continua lacrando musicalmente. A Cardi B arrombou. É isso que eu tenho pra dizer. Ela me deu o sexo que eu não tive. Na minha quarentena inteira. Cinco meses sem fazer. Eu acabei de... Cardi B, estou te aclamando. 100%. Que venha o CB2. Que venha. Gente, é isso. Eu quero saber de vocês. Vocês se inspiraram. Vocês ficaram loucos do cuibol. E eu aqui assistindo. Ou eu tô... Tô com o tesão acumulado. E tô exagerando. Contem pra mim aí nos comentários. Eu tô esperando os comentários de vocês. E... Eu tô em êxtase. Como é que eu vou dormir agora? Deixa o seu like. É isso. Se você tá aqui até agora. Faz esse favorzinho pra gente. Deixa o like. Comenta. Compartilha. Joga no Twitter. Joga no Face. Joga no Insta. Se inscreve. Fica aqui. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E é isso, gente. Bora. Bora que eu quero logo editar esse vídeo e postar pra vocês. Um beijo pra você que ficou aqui até o fim comigo. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. Caralho. Fui. Obrigado.